E quando o Gravi vaiäh mamãããããããããããããããora Chegou a hora, sequência da sentada Sentar concentrado, ficar, ficar concentrado Você está escutando o som capixaba É, no pão arredado, é, tô dançado aberto Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica a porta Tenta, chata, senta, chata, senta, chata Não, porra, mais, mais Chegou a hora, sequência da sentada Tenta, chata, concentrado Que o cá, que o cá, concentrado